O Sonho de Icaro Dragonfly, do homem pássaro, Dragonfly Sobe a montanha, desce no vento, sobre a cidade ele vai Ignorando as favelas que estão lá embaixo Ignorando as mazelas, intrigas daquelas formigas Que estão lá embaixo, que estão lá embaixo, que estão lá embaixo O Sonho de Icaro, Dragonfly, do homem pássaro, Dragonfly Sobe a montanha, desce no vento, sobre a cidade ele vai O Sonho de Icaro, Dragonfly, do homem pássaro, Dragonfly, do homem pássaro, O Sonho de Icaro, Dragonfly, do homem pássaro, Dragonfly, do homem pássaro, Kimp chef de Dragonfly, sobe a montanha Desce no vento, sobre a cidade ele vai Ignorando as favelas que estão lá embaixo Ignorando as mazelas, intrigas daquelas formigas Que estão lá embaixo, que estão lá embaixo, que estão lá embaixo Sonho de Icaro, Dragonfly Do Homem-Pássaro, Dragonfly Sobe a montanha, desce no vento, sobre a cidade ele vai Sobe a montanha, desce no vento, sobre a cidade ele vai